O árbitro acertou, o lance mais difícil da partida até o momento. E o Vinícius foi mal, né? O Caicedo não ia alcançar a bola, ia perder completamente o ângulo. Se ele hesita um pouco mais, se ele segura, ameaça só, talvez conseguisse até barrar o chute. Bom pro Vitória, excelente pro Vitória. Felipe G2 na cobrança e de bola parada ele entende. 42! O Vitória que não aparecia no ataque, já via. Alguns minutos tem a chance de abrir o marcador. Vai nessa, G2! Felipe G2 na bola. Vinícius de um lado. Torcedor do Vitória para comemorar o gol. Felipe G2 partiu, autorizada a cobrança G2. Tá na rede! Gol! E é do Vitória! É de G2 com extrema categoria. Você vê aí, por trás, pela frente, por todos os ângulos, por todas as câmeras, como o G2 foi com muita personalidade pra bola. E abre o placar pro Vitória, no Rei Pelé em Maceió. Aos 42 minutos e meio, num momento difícil do jogo. O Vitória sai na frente. Um para o Rubro Negro, zero para o CRB. Felipe G2. E aí